Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia, o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento. O avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior. E nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra. E não esqueça, nós somos a Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Eu creio. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Está todo mundo feliz com Jesus aí? Por bondade, abra a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel. Eu estou sentindo que Deus está nesta manhã aqui. Vai fazer coisa grande nesse lugar. Quem veio precisando de vitória, Deus tem vitória para te dar. Quem veio precisando de milagre, Deus tem milagre para te dar. Primeiro é Samuel, capítulo 24. Muito obrigado, quero agradecer. Pastor Henrique Riami. O senhor sempre muito simpático, muito alegre. Rafael Neves, aos pastores que estão aqui presentes. Pastor Moisés, meu amigo do Bom Samaritano. É meu amigo, pastor Valdir Carioca. Valdir, aqui está cheio de Carioca. Os Cariocas estão enchendo esse lugar. Eles estão tomando esse lugar. Eles tomam lugar aqui na plateia, aqui em cima. Lá embaixo, tem Carioca aí. Deixa eu ver onde tem Carioca. É, agora tem pouco. Mas aqui em cima tinha muito Carioca. Os pregadores Cariocas estão sobressaindo nesse lugar. E quero já dar uma palavra aqui, antes que eu comece a minha fala, na Bíblia Sagrada, eu quero dizer para vocês que também sou Carioca. Sou do Rio de Janeiro. E estou aqui desde 2002. E aprove a Deus essa ser a minha hora. Eu quero compartilhar o texto sagrado. Meu amigo Toniel, Deus abençoe. Meu amigo pastor Bruno, Bruno Marco. Pastor Bruno Marco, que pastoreia uma das igrejas do pastor Marco Feliciano, que pregou aqui nesse congresso. Meu grande amigo André Lira. E tantos outros, irmão, não dá para falar o nome de todo mundo. Quero pedir ao Toniel, querido. Você que também é meu amigo. Eu precisava daquele teclado, daquele fundo de teclado que é melhor para mim Por favor, por bondade Capítulo 24, a partir do versículo 4, diz assim Então, 24, 4 de 1 Samuel, diz assim Então os homens de Davi lhe disseram Eis aqui o dia o qual o Senhor te diz Eis que eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos E lhe farás como bem parecer aos teus olhos E levantou-se Davi E mansamente cortou a ola do manto de Saul Sucedeu, porém, que depois doeu O coração de Davi doeu Por ter cortado a ola do manto de Saul E disse aos seus homens O Senhor me perdoe Que eu faça tal coisa ao meu Senhor Ao ungido do Senhor Estendendo eu a minha mão contra ele Pois Ele é ungido do Senhor Com estas palavras Davi Davi conteve os seus homens E não lhes permitiu que se levantasse contra Saul E Saul se levantou Para a caverna E prosseguiu O seu caminho Queridos Nesta manhã Eu quero lembrar algumas pessoas que saíram de casa Que com uma Expectativa De uma resposta Da parte de Deus Acerca Daquilo que o Senhor lhe prometera Para a sua vida Porque quem é que não tem promessa né irmãos Todos nós Temos promessas Quem é Que não tem Promessa Você É uma Promessa de Deus A questão aqui Que o texto Ora nós lemos Fala Do tempo De uma oportunidade Que Davi vai ter Para assumir de vez Um reinado Que ele espera Há mais ou menos 20 anos Quantos anos que eu falei? É agora Vai Deus é contigo Ele falou Ele prometeu Está entendendo? Quem está entendendo? Diga glória Senão eu vou pensar que eu estou sozinho aqui Eu não estou Irmão não me deixe sozinho A questão é Davi Aproveita o tempo Aproveita a hora Que a hora é agora Vai Fere ele Mata ele E tu assume o reino Por quê? Porque é promessa de Deus Para você reinar Só que Davi Entendeu Peraí Peraí Eles estão dizendo Que Saúl é meu inimigo Mas ele não é A mídia está dizendo Que eu sou contra fulano Mas eu não sou Eu não posso fazer Porque ele é ungido Eu não posso falar mal Não se fala mal De ungido Não se levanta É contra ungido Então o que que eu faço? O que que eu faço agora? Eu vou entender Eu vou ter discernimento Para entender Que eu não posso me levantar E o tempo E agora E o reinado E a promessa Aquele que prometeu É fiel Ela vai chegar A hora vai chegar Irmãos A mulher A mulher A mulher descobre Que está grávida Depois de 30 dias 25 anos Ana esperou A promessa Quantos anos Que eu falei Que Ana esperou? Assume O tempo é agora Eu vim dizer Para vocês Que nós precisamos Saber identificar O tempo de Deus Para poder Você não precisa Tem gente aqui Que precisa tomar Uma atitude humana Precisa Mas tem gente Que não precisa Por quê? Porque para uns Deus já está Providenciando o escape Teu inimigo Não vai te matar Deus tem promessa Com você Quem te defende É Deus Quem te exalta É Deus Quem te levanta É Deus Davi Ele Antes de assumir Ele esteve Em três lugares Primeiro lugar Que Davi vai estar É A casa do profeta A Bíblia diz Que ele Procura abrigo Porque o Saúl Quer matá-lo Ele vai procurar Um abrigo Na casa do profeta Samuel E ele se hospeda ali Ele está fugindo Ele está cansado Deus prometera Deus ungiu Falou que ele Ia reinar E agora Ele está fugindo Do inimigo Para ele não morrer Que vida Que eu estou tendo Que perseguição Deus falou Que eu ia reinar Jogou óleo Sobre a minha cabeça E agora Eu só apanho Só levo lambada É que Deus Está te preparando E qual é o lugar Pastor Que eu tenho que estar Número um Para esperar O tempo de Deus E a promessa de Deus Primeiro lugar Que você tem que estar É na casa do profeta Deixa eu ver Se tem profeta Aí na nova igreja Ei Essa semana Vão procurar você Na tua casa Para que? Para ouvir A voz De Deus Porque quando nós Estamos aflitos Ansiosos Passando Por crises Passando Passando por Perseguições Esperando o tempo Da promessa Nós precisamos Ouvir A voz De Deus Você precisa ouvir A voz De Deus De Deus De Deus Porque Você vai perguntar Para Deus O que está acontecendo Mas o problema É que Nós vamos na casa Do profeta Hoje Se fala De fulano Se fala De cicano Se fala De beltrano Você ouve isso Você ouve aquilo Você ouve aquilo Outro Mas você não ouve A voz De Deus Porque Que tipo De profeta Que nós estamos Vivenciando Que tipo De profeta Que existe No momento Quais são os profetas Você precisa Ir na casa Do profeta Para ouvir A voz De Deus Segundo lugar A Bíblia diz Que ele esteve Na caverna A Bíblia diz Que ele esteve Na casa Do sacerdote Na casa Do sacerdote Davi Na casa Do profeta Ele aprende A ouvir A voz De Deus Calma Deus vai fazer Um milagre Na tua vida Calma Você não está Esquecido Calma O trigésimo sexto Não acabou Calma Deus ainda Não falou Calma Espera Mais um pouco O congresso Não acabou Reliviando Deus ainda Está aqui Ainda pode Fazer Quem acredita Nisso Levanta a mão E dá Segundo lugar Ouviu a voz De Deus Deus mandou Tu se acalmar Ele entra Na casa Do sacerdote Quero abrigo Posso ficar Um pouco Aí Ele falou Aí Aí o Aimeleque Falou assim Vem Entra Tem pouso Na minha casa A Bíblia diz Que Davi Passa um tempo Lá Ele O que ele vai Aprender lá Ele vai aprender Apresentar o culto Ele vai Aprender Aprender Apresentar o melhor Para Deus Eu já ouço A voz dele Agora eu preciso Apresentar O meu melhor Para Deus A Bíblia diz Que ali Ele chega E ele começa A aprender Como é que Como é que se apresenta Um culto Como é que se faz Um sacrifício Como é que se apresenta Uma oferta Para o Senhor Ele começa Entrar na intimidade Com Deus É para isso Que Deus te trouxe Aqui nessa manhã Para aumentar A intimidade Com você Ei O véu foi rasgado O Senhor Está no nosso meio A Bíblia diz Que o terceiro lugar É a caverna Tem gente Que entrou aqui E está na caverna Três lugares Davi esteve Antes Do tempo De Deus Chegar na vida dele Onde você anda Antes do tempo De Deus chegar Na tua vida Onde está você Antes do tempo De Deus chegar Na tua vida Eu estou Nos gineões Então você Vem no lugar certo Deus está aqui Para honrar você Deus está aqui O nome do Senhor Vai ser glorificado Na tua vida Quem tem essa esperança A Bíblia diz A Bíblia diz que Davi Sai dali E Gade Profetiza para ele Diz Judá Te espera Tu não vai ficar Muito tempo Na caverna A Bíblia diz Que depois daquele tempo Depois da atitude De Davi Ele sai E ele vai para Judá Através de uma revelação De Deus Ei Deixa eu dizer Diga para o teu irmão Te encontro em Judá Não Você está muito fraco Só para eu encerrar Entregar o microfone Diga Diga Em alto e bom som Para envergonhar A cara do Satanás Você que está na caverna Você que chegou aqui Sofrendo Você que chegou aqui Na luta Na prova Você está na caverna Diga Para envergonhar O Satanás Nessa manhã Diga Judá Diga Judá Estou chegando Isso foi só ensaio Agora para estremecer O ginásio Peça a voz De lá no ginásio Diga Judá Estou chegando Pai, Senhor Jesus Povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências de poder Nós faremos aqui No nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais De avivamento do Brasil Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar Tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então, pastor Você Você que é ministro do Evangelho Você, meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite Para que você venha conhecer De perto O nosso trabalho Um trabalho Que envolve a ação social Onde muitas pessoas Onde muitas pessoas Onde muitas pessoas têm sido recuperadas Do tráfico Da bandidagem Da droga Do alcoolismo Muitas famílias têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha Venha estar conosco Venha participar dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto Do Evangelho Para que eu pudesse proclamar A verdade Que liberta A unção O poder Que desce do céu Que cura E que transforma as pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai Se alegrar Com o que Deus Está realizando aqui No nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz A estrela vem Vem